Bora! Dizem primeiro que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco igual eu tô agora Fala aí se vale a pena O Guilherme! Paulo e Natan Eu acho que não vale nunca Nunca vale a pena esse negócio, cara Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Dá-se um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Dá-se um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Vale não, vale não, viu? Valeu, Dona! Obrigado, gente E aí, Arnaldo? Obrigado! Obrigado, gente